Vamos ver melhores sustos em live sm compilado 1 do canal do do canal do do canal night striker agora falei errado mas falei certo mas falei errado Você que tá vendo o youtube não esquece de deixar o like e a inscrição que me ajuda muito me segue nas redes sociais e bora ver o vídeo Cadê o cara vei ele abre a ponta ele abre a ponta filha da ponta ai pai pera ai bora bora Talvez se ele não perguntasse o cara não aparecesse A ponta tava trancada pra mim pai ele tá aberta que porra é essa O bicho ali meu Deus O que é isso rapaz eu acho que tá doido o caralho filha da puta meu irmão Tá dando bem pra você E porra Nossa que bicho feio credo Nossa que bicho feio credo Nossa que bicho me pegou porra Nossa O que é caralho Parece Fidão Chico E tem o tapô do tapoto pra ir que eu não sei onde perto que é Minha caça satanás Eita apareceu um satanás ali meu irmão O cara me pegou cara que ia pegar velho Filho da puta Cadê o bicho aqui? Sai daqui Sai daqui E morreu Pior que esse som pareceu muito bom, cara, e ainda é ex-Brasil aqui. Ai, que horror! O que tá esse barulho sozinho aqui? Ainda é bobo, né? Calma aí! Travou foi tudo aqui, meu irmão. Eu apertei até o botão de... Caralho, velho. O botão de aspa, velho. De menu aqui, dessa porra. Vai tomar no cu, meu irmão. O bicho, ele chega pra fiscalizar, meu irmão. Credo. Eu vou lá seguir ele, porra. Eu vou seguir o bicho, o que pode dar errado? Ele te atacar. Nossa, que jogo é esse? Nossa, que é isso? Nossa, que é isso? Chega... Chega pra cocheira, bestia maga. Ai, Deus tá querendo saindo do palco, velho. Capeta, meu irmão! Chamou? Não escreveu o negócio? Meu Deus! Eu vou aqui. E aí, quem é? Eita, filha da puta! Peraí, porraí, é foda! Ai, você está escondendo? Gossa! Ai, o caralho! Nava Pabllo, pastor! Esse filha da puta não travou a porta? Sou merda, caralho! Porra, meu irmão! Agonia do cacete! Que peixe Ele vai aparecer de novo aqui Nesta porra deste buraco Do caralho Olha ele Olha ele Que jogo que é esse aqui das chavinhas Alguém sabe Layer of Fears Parece interessante esse joguinho Aqui do lado Tamo junto Obrigado Mendes pelo sub Vou botar um tiquinho Ela abre a porta que ela tem a chave Ela é zanadora dessa merda Filha da puta Acho que tem que ir fechando portas Para fugir desse bicho Eita porra Deixa eu pegar O que teu lá sabia de trancar a porta Esse pelo jeito é bem antigo Eita porra Eita porra Falta luz Falta luz Eu estou correndo Vamos para a luz Vamos para a luz O caba está chegando nu aqui Tem espírito nu aqui Eu fui gay pra caralho agora Eu fui gay Eu fui E não adianta dizer que não fui Porque eu fui Esse foi um grito muito gay No qual eu tenho que ir pra cá Onde tem doces Tem criança E foi onde a criança foi levada Tamo junto No escuro Ai Desculpa Você percebendo O susto Ela está ali porra Filha da puta O que está acontecendo aqui Meu irmão Espera aí porra Vagabunda Rapaz Credo Puxa É um desenho As panquecas mal feitas Nossa Uma bunda ali Creda O jumpscare perfeito Ai Uma aula A cara dele Com o olhar Calado É Tá bom Olha a menina ali Vou tocar fogo em você Vou tocar fogo em você Vou tocar fogo em você Se você vem pra cá Venham pra cá não Eu ganho dinheiro Yoga 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 Suntz Roda E gosta Vai tomar Beijo Vai Abra essa porta Essa porta Aí Abra essa porta Ei Chega Desgraça Tá abrindo sozinho Isso daí Pior que eu tenho medo Dessas mesas Por causa de Don't starve together Credo É o cadeirudo ali Meu irmão Filha da puta Véio Tomar no cu Véio Bora enfrentar Enfrenta essa desgraça Aqui Estamos juntos Tiremos juntos Tiremos juntos Tiremos uma foto Logo aqui Tiremos uma foto E vem pra loucura Isso aí Liga o rádio Liga o rádio Na sintonia da loucura Caralho É putaria e satanás Tira foto É putaria e satanás É doideira Caralho É putaria O bagulho tá pegando fogo Meu irmão Vamos embora Isso O armário Chegaram 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 Isso aí Chega junto comigo Aí satanás Chega junto comigo Satanás Nossa Abriu o armário Nossa Abriu o armário Tô ouvindo você Bebê Tô ouvindo você É isso aí É calvar Botando o balão Caralho Mas se essa cabeça aí Aparece Acho que ele perde Né Só quer foto mesmo Ai credo Eu se fuder Caralho Bom 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 Esse é vizinho antigo Dando gritinhos Gays E pulando da cadeira Pior que esse Eu não me assustei Junto Geralmente Esses de susto Sempre tem algum Que Que eu acabo assustando Mas dessa vez Foi até que tranquilo Não sei Talvez hoje Eu esteja A mulher mais corajosa Do mundo A última heroína Do planeta Terra Pô É antigo mesmo Quatro anos atrás Aqui Esses cortes Ai não Legal Você aí no Youtube Se assustou Seu viadinho Deixa o like Se inscreve Seja membrei Bem baratinho Me segue nas redes sociais É a Katia Flavia Segue lá Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau